A polícia descobriu uma casa onde funcionava uma fábrica de armas caseiras no bairro Perpétuo Socorro, na zona central de Macapá. No momento em que as equipes chegaram ao local, encontraram um homem fazendo a manutenção das armas. Este homem, que até então não tinha passagem pela polícia, foi preso em flagrante. O nosso levantamento preliminado deu conta de que as armas utilizadas em assaltos, quando não percutidas ou com algum problema, precisavam de alguma manutenção. Procurava esse indivíduo, investigado por nós, aqui da especializada, para manutenção nesses equipamentos. Diante de todas essas situações, o conduzimos até a delegacia especializada, para fins de procedimentos flagranciais. Vamos comunicar ao juiz, a partir de então, e ele vai responder a priori pelo crime do artigo 17 do Estatuto do Desarmamento, em cuja pena pode chegar a pelo menos 12 anos de prisão. Além da prisão e do desmonte da fábrica ilegal, a investigação terminou com a apreensão de quatro armas de fogo e de munições de vários calibres. Diante de todo o levantamento que foi feito, era impossível que ali só existisse uma única arma de fogo, e foi feito um peito fino, e as armas foram sendo localizadas atrás de geladeira, atrás de balcão, escondidas em gavetas. Então, as armas de fogo foram sendo encontradas. Quatro armas em perfeito estado, outras desmontadas, outras sendo adaptadas até airsofts. Nós encontramos sendo adaptadas a disparos de pelo menos calibre 22. A ação foi coordenada pela Polícia Civil do Amapá, através da Delegacia Especializada em Crimes contra o Patrimônio, com o apoio do Grupo Tático Aéreo e CIOP, por meio da Operação Paz.